Uma sepultura 300 litros de cachaça Se mistura Para de beber Não parou Para de cheirar Amigo para Não parou Se me leva pra fumar Para de fumar Também Amigo para de queira Com tudo Amigo É stata uma fulminha Amigo para de queira Para de queira Que era piccola Mas piccola Tanto piccola Corzinho 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 admin Amigo para de queira Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL